Música Oi amores, tudo bom com vocês? Hoje nós finalmente decoramos a casa pro Natal, montamos a árvore, colocamos algumas decorações por aqui e eu fui junto com o marido, fiquei esperando ele ter uma folga pra gente montar a nossa árvore juntos e a gente filmou tudo pra vocês, todas as nossas decoraçõezinhas e a gente gravou pra vocês e eu espero muito que vocês gostem Música 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 Esse é o nosso segundo Natal aqui em casa, então é bem especial, ano passado a gente comprou essa árvore com todos os enfeites, os enfeites da árvore a gente não comprou, são os mesmos do ano passado, se você não assistiu o vídeo do ano passado eu gravei a gente indo comprar as coisinhas, então são os mesmos enfeites, só os enfeites da casa que esse ano a gente acrescentou porque ano passado não tinha, mas ficou muito fofinho, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu amei compartilhar com vocês e muitas pessoas vão me perguntar, ah mas você comemora Natal, você monta a árvore de Natal, é pecado, não é pecado, é certo, é errado vocês podem ver que na minha decoração é basicamente de bonecos de neve, porque eu não gosto de Papai Noel então eu não gosto de Papai Noel, eu super respeito quem gosta, tem decorações com Papai Noel que são super lindas mas eu não gosto, então eu sempre uso mais bonecos de neve, as bolinhas mesmo, vocês podem ver que na minha árvore também tem passarinho tem ursinho, então não tem Papai Noel aqui em casa, porque eu não gosto, nunca gostei porque pra mim Natal não é Papai Noel, é mais uma oportunidade mesmo da gente lembrar Jesus lembrar que Deus enviou o filho dele, lembrar que essa foi uma forma de Deus demonstrar o amor dele pelas nossas vidas então pra mim Natal não é Papai Noel, e toda essa decoração de Natal, muita gente tem dúvida mas toda essa decoração de Natal, na verdade, pra gente aqui em casa, é só mais uma decoração não tem significado nenhum, se você for pegar a história da árvore de Natal, a história dos enfeites tem origem pagã, algumas versões tem origem de não sei o que lá gente, eu entendo da seguinte forma tudo aquilo que a gente ora, apresenta pra Deus e consagra pra Deus, aquilo pertence a Deus então aqui em casa, a gente tem essa visão, sabe? ai, foi símbolo pagão, lá no passado, pode ter sido, mas a partir do momento que entrou dentro da nossa casa e a gente consagrou a Deus, aquilo não tem mais significado nenhum, não tem simbologia nenhuma então é por isso que sim, nós montamos árvores de Natal, nós comemoramos, nós decoramos a casa mas desse jeito que eu falei pra vocês, eu não gosto de Papai Noel, eu não tenho Papai Noel aqui em casa porque pra mim Natal não é Papai Noel, e eu creio que uma árvore pra gente aqui em casa não tem simbolismo nenhum, a não ser decoração mesmo, tá? então é isso que eu queria explicar pra vocês, caso vocês tenham alguma dúvida mas é aquilo, se tiver dúvida no seu coração ainda, se você não se sentir à vontade ora e pergunta pra Deus, porque daí se ele colocar paz no seu coração você vai e monta a sua decoração de Natal sempre assim, você precisa sentir paz no seu coração em tudo que você vai fazer e que a gente não se esqueça o verdadeiro significado do Natal que vai muito além de um Papai Noel, muito além de pisca-pisca, de bolinhas muito além de toda essa decoração e esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado a gente amou compartilhar com vocês e é isso, beijo, até o próximo vídeo Tchau Tchau